Fala, fala galerinha, como é que cês tão? Cês tão bom? Pessoal, tamo de volta galerinha com a nossa série de Farm Simulator aqui na Fazenda Ouro Verde Galera, como vocês viram aí pessoal na thumb, hoje pessoal a gente vai iniciar galerinha o plantio do milho Viu galera? Pessoal, vambora plantar o milhozinho aí, né? Não tem jeito, mas bom, galerinha, primeiramente eu gostaria de agradecer a Deus pessoal E segundo a vocês, viu galerinha? Muito obrigado galera de coração mesmo pelo apoio aí, viu? E pelo incentivo galerinha que vocês vem dando aí pro nosso canal, viu? Muito obrigado galera de coração Bom, mas antes galerinha a gente vai... é... eu vou pessoal tirar esse galpão aqui e também esse pessoal É... a gente vai mudar... porque... é... vamos construir um galpãozinho aqui maior aqui nessa parte pessoal Que daí dá pra gente guardar todos os maquinários, né? Fica bem mais... é mais fácil pra gente andar aqui também pessoal, porque eu achei... ficou um espaço muito curto, né? Mas ok galerinha, vambora fazer umas alterações aí na nossa fazenda já, né? Aqui no caso a gente vai tirar esse galpão aqui, ok? É... E também vamos trocar esse aqui também, olha lá ele, né? Construir logo um galpãozão aqui pra gente Cadê? Talvez até um aqui, ó Um aqui Peraí rapaz, mas... É, vamos construir Cadê? Vamos ver se tem aqui outra opção aqui de galpão No caso tipo um desse aqui, ó Acho que já seria legal, né galera? Talvez assim Talvez um desse aqui Vamos construir Vamos construir um desse aqui, ó Aqui Ok Top É um negócio É Ok, construímos esse aqui No caso a gente vai precisar de uma oficina Aí não dá não, né pessoal? Como é que a gente ia construir Construir Consertar os nossos maquinários, né galera? Rapaz, eu vou deixar ela aqui por enquanto Mas vai ser provisório, viu pessoal? Até a gente Comprar, né? O nosso outro Aquela outra parte ali Que dali a gente constrói Outro galpão Ok Mas ok, galerinha Construímos aí a nossa oficininha Agora sim, né pessoal? Dá pra gente iniciar aí o plantio do milho, viu? Bom, o nosso caminhão O nosso caminhão, galera E o nosso New Holland Já está lá no campo Já viu pessoal? Só esperando a gente, viu? E bom, ficou um espaço Bem maior Aqui, né pessoal? Parece que a sede ampliou mais Mas ok, galera Vambora, hein? Bom, o nosso caminhão Já está ali, viu pessoal? Só estava esperando a gente mesmo, né? E o nosso New Holland Zinho ali também Mas ok, hein galerinha Vambora, hein? Será que o nosso T5 aqui É muito top, galera? Tipo, a gente Vai... Ih, rapaz Falta uma parte aqui Para a gente gradear, hein? É, mas... É, agora Eu percebi agora, né galera? Mas ok Mas ok, galerinha Aí, rapaz Ah não, no caso A semente era a outra aqui, né? Ok Aproveitar e já vamos Colocar aqui a semente Aqui logo, né? Não precisa nem desligar O trato ali, não Ok Chama É, galerinha Essa plantadeira aqui Ela tipo, ela não gasta Muita semente, né galera? E tipo Vai sobrar Eu acho que vai sobrar Bastante semente aí Para a gente plantar O nosso soja, né? Logo, logo Eu acho Eu não sei, né galera? Vai que talvez aí nem Nem sobra semente, né? Ok Vou deixar o nosso Trator aqui mesmo, né? Baixar ele aqui Ok Ok, galera Vambora, hein? Bora Iniciar aí o plantio Do nosso milho, né? Se aí O plantio do milho Safrinha Rapaz Eu nem percebi Galera Eu nem percebi Faltou gradear Galera Esse campo aqui Ainda Ou talvez Ou talvez Eu acho que vai gradiar Só mesmo Nessa parte aqui, né? Mas ok, galera Vambora Chama Chama Vambora, galerinha Tem que ter as mães, né? Pessoal Não tem jeito, hein? Chama E o T5 E o T5 aqui é top, hein, galera No plantio, hein? Aí sim, meus amigos Vambora Chama 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 Aí sim, né, galerinha Aqui tem que ter a senha, né, pessoal? Não tem jeito Mas esse T5 aqui é muito top, né, pessoal? Um tratorzão bem top mesmo, hein? Vambora, galera Chama E aí, rapaz Será que essa série aqui Que a gente vai fazer, galerinha? Vai ser só com os maquinários aí Da New Holland, hein? Nem sei, né, galera? Nós aqui Chama Chama Vambora, galerinha E aí, galera O bom dessa plantadeira É que, tipo, ela não gasta muita semente Olha só É, estamos em 90%, né, galera? 89 Tipo Ela gasta pouca semente, né? Pessoal Nós ok, hein? Chama É, rapaz Tem uns lados aqui Que tem pedregulho no campo, hein? Ei, amigo Nós ok, hein? Vambora Chama 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 Galerinha Galerinha, lembrando, pessoal Esse campo aqui também É... É nosso, viu, galerinha? A gente tem esse campo aqui E esse outro Que, no caso, é o vinte É o campo vinte e três E o campo vinte e quatro Lá, ele Mas ok, galera Vambora Chama E o tamanho Tinha magua E o longue Tinha Mãe E eu Tinha Que Chama O PST-5 aqui é muito top Viu, pessoal? Tratos são muito top mesmo Vambora Chama Bom, a parte que faltou Gradear foi mesmo só essa parte Aqui mesmo, galerinha Meus amigos Ok, vambora Ae, galera, a gente vai ter que precisar de uma grade Niveladora, viu, galerinha Porque, tipo Eu acredito, já que como a gente Gradeou o campo aqui antes do Plantio do milho, eu acredito Que por enquanto não vai precisar de aradura Viu, pessoal? Mas Vai precisar que a gente passe uma Grade aradura, né, galerinha Mas ok Vambora, pessoal Chama Chama Agora sim, galerinha Vambora, hein Chama 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 Ok, vamos embora Galera, galera Dá um pouquinho pra cá Top Caso a gente precise De uma grade aradura Grade de disco No caso, né Deixa eu dar até uma olhada Vamos aproveitar, já vou até comprar logo Aí a gente já Busca logo na nossa Lá na loja, né Que a gente vai deixar pra buscar Só depois mesmo Essa daqui da John D Essa daqui precisa de 5 cavalos Talvez pode fazer a diferença Galerinha Acho que eu vou escolher essa daqui, ó Cadê? Escolher essa daqui mesmo 80 cavalos É o ideal mesmo É até barato, né Ok 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 Chama Acima aqui logo Do trato mesmo, né O galerinha Eu já tava até me esquecendo Pessoal Tipo, a gente comprou, né Uma grade Uma grade A grade de discos Agora, né E tipo, a gente vai precisar também Galerinha Aí, mas eu acho que não vai ter Pra cavalaria aí Do nosso trato não, viu É, tem essa daqui Aqui Aí, ó Já é igual o nosso Nosso New Hollandzão, né Esse aqui mesmo, galerinha Ok, hein Mas ok, galerinha Vambora e dá continuidade aí O plantio aí Do nosso milho, né Pessoal Esse aí é safrinha do milho, né Não tem jeito Mas ok, galera Vambora, hein Chama Mas ok, galerinha Se vocês curtiram o vídeo aí, pessoal Inscreva-se no canal, galerinha Dança a focinha pra gente Beleza Deixa o like Compartilha com os amigos, pessoal Tamo junto, galerinha Até a próxima, viu Valeu Falou Fui Fui Fui